Finalmente eu terminei a temporada de janeiro Temporada né, dura 3 meses, janeiro, fevereiro e março Então em tese tem que terminar em abril no máximo E terminei no dia 30 de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo Vocês devem estar vendo esse vídeo no dia 1º de maio A galera nem me respeita mais, não leva a serar A culpa vai terminar a temporada Mas eu fiquei animado com algumas coisas de abril Tanto que eu já estou com 5 ou 6 animes em dia Por isso até trazer um pouquinho mais Mas março e abril foram 2 meses que eu trabalhei bastante Foi meio complicado até pra ler mangás Mas terminei, temos 21 animes aqui nesse vídeo de Tier List Demorou, mas chegou, está acontecendo Tá de cabelinho novo inclusive Fala galera, beleza? Cooper é aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Eu sei que vocês gostam bastante desse vídeo de Tier List E como que eu organizei aqui? Eu vou começar pelas continuações, que temos 5 continuações Depois aleatórios, animes normais E deixei pro final aqueles que eu selecionei no vídeo de análise da temporada Que eu li as sinopses dos animes de janeiro Nesses vídeos que eu analiso a temporada antes dela começar Eu marco alguns que eu acho, que eu falo Puta, esses são meus maiores hypes Eu acho que esses daqui vão ser os melhores E é, deu meio ruim aqui Dos 6 que eu marquei lá, 2 que eu realmente achei bom, bom O resto foi tristeza Nossa, meu Deus Gosta desse tipo de vídeo? Tem alguma outra sugestão de Tier List pra fazer? Escreve aqui nos comentários, belezinha? Vamos começar essa bagaça Começar com Gotobun no Hanayomi O anime das quíntupla segunda temporada Essa parte da história começa a ficar bem melhor do que a primeira temporada Porque na primeira são praticamente duas garotas ali Que gostam do Futarou E aqui a Nino entra com tudo na história E as garotas estão cada vez mais apaixonadas O protagonista melhora também Eu gosto bastante de quíntuas Então vai para o S Eu gostei bastante dessa temporada Mudou o visual Mas não me incomodou muito não Pra mim elas continuam lindas, maravilhosas E pelo amor de Deus, gente Eu vi uma galera mesmo pensando que aquele era o final O pós-créditos Tipo, tem história ainda Tem mangá Quer saber o final real? Lá ele vai ler o mangá Já foi anunciado um filme pra finalizar a história Que vai sair em 2022 Vai demorar Eu recomendo que vocês leiam o mangá Até porque não falta muito pra terminar Da parte que parou da história Mas eu gostei muito dessa temporada O próximo é Slime A segunda temporada de Slime A primeira vocês sabem que eu tinha dropado Ficou dropado até anunciar essa segunda Aí eu fui terminar a primeira temporada Achei legal assim Mas eu achei essa segunda temporada Muito mais da hora Vou colocar ele no A Eu achei que nessa temporada Apareceram pedras no caminho Do Rimuru e da galera Bem mais difíceis Que na primeira temporada A primeira temporada pra mim Era tudo muito fácil Mas nessa aqui eu senti Que tiveram uma certa dificuldade Passou uma emoção maior Os conflitos que começaram a acontecer Não tá tudo crescendo numa boa Agora começaram a aparecer os conflitos De eles criarem a civilização deles Nessa idade E o desfecho muito foda Que acontece com o Rimuru E muito ansioso pra Não é a terceira season É a parte 2 da segunda season Do jeito que termina Eu fiquei tipo Mano, eu nem fodendo Achei muito da hora Real, real Bem hypado com Slime Próxima é a quarta temporada Parte 1 Da quarta temporada De Xing aqui no Kyojin Vamos supor no S Já não tem muito segredo Pra mim essa é a melhor parte da história Eu terminei de ler o mangá E essa parte é a melhor Tipo, depois do time skip Pra mim já é a melhor parte E até o momento que terminou Assim, é o alto assim da história A partir da... Agora a segunda parte Vai começar a ter uns tropeços Na minha opinião E, né, temos o desfecho do mangá Que muita gente tá comentando E tal Que não era aquilo que a gente esperava Teve muita gente que detestou Eu achei ok, sabe Mas, tá bom, acostumado Tá bom, calejado já Nem dói mais, né Vai final ruim, tá ligado? Poderia ter sido muito pior, eu acho Mas, enfim Em relação ao anime Não tem reclamações Em relação ao estúdio mapa Quem tá reclamando disso Mano, vai arranjar o que fazer, cara Pelo amor de Deus Curti demais Foda demais Tatakai É isso, Tatakai Temos aqui também A segunda parte Da segunda season de ReZero Essa eu vou pôr no S também Gostei demais De como foi o desfecho Dessa temporada Cara, muito legal Ver a evolução dos personagens A história de ReZero É muito... Eu acho muito foda Tudo amarradinho É difícil de entender Isso não dá pra negar Tanto que eu pedi ajuda no Twitter Teve uma galera que me ajudou Me explicou algumas coisas Porque é confuso É uma coisa que você... Mano Você acaba não entendendo Um monte de coisa Não entendendo as ligações Sabe? Mas aí a galera me ajudou Agradeço aos inscritos lá Eu tô ligado que me ajudou Não lembro os nomes Mas lembro das fotinhas Mas o jeito que termina A season terminou de um jeito Muito foda E assim O desfecho mesmo Os últimos minutos do episódio Me deu uma sensação de Caramba Quero muito ver o que vai acontecer agora Sabe? Eu vi uma evolução tão grande Nessa temporada De todos os personagens Gostei demais Da relação do Subaru Com a Beatrice E a evolução da Emilia O Garfield Nossa, mano Foi muito da hora E a última continuação aqui É Doctor Stone Segunda temporada Esse eu vou pôr no C Vocês sabem que eu adoro Doctor Stone Mas essa parte do Stone Wars Eu acho... Tipo, eu já não gosto Doctor Stone pra mim É eles fazendo invenções Tudo e tal Parte de briga pra mim Eu acho chata Ainda mais Eles encaixam uns bagulhos Mano Essa relação do Senko Com o Tsukasa Umas conveniências Muito... Sabe? Eu não... Não tenho muito pra falar Eu não gostei dessa parte No mangá Realmente achei bem chato E ruim no mangá Vocês viram eu comentando Meus vídeos de leitura De compra Acho que era lá pelo volume 8, 9 Por aí E não foi diferente aqui O começo eu gostei Mas do meio pro final Pra mim Nossa Já não gosto Mas felizmente Agora a parte que vai ser A terceira temporada É muito da hora Mas a segunda temporada Não me agradou Vamos lá agora começar Com animes novos da temporada Temos Skate Infinity Acho que tem um Infinity No nome Não é só Eu só chamava de Skate Esse foi um dos primeiros Que eu comecei a assistir E esse eu acompanhei Semanalmente E cara Eu vou botar ele no C A nota dele tá mais de 8 No My Name List Tipo Uau Eu pensei que fosse um anime Tipo de Skate mais sério Mas ele é bem Jojo É um monte de coisa absurda Um monte de coisa bizarra E tem uns dramas Mano É muito estilo Jojo mesmo Um negócio absurdo Uns dramas Muito exagerado Tipo É novela mexicana De galera que anda de Skate Tem até o Jill No negócio Tipo É a mesma voz do Jill E o Jill No Jojo Part 1 Ele é apaixonado No Jonathan E aí Ele é apaixonado Pelo moleque De cabelo branco Tipo É muito parecido Mas fica bem claro A proposta do anime Que é Tipo Ele é divertido Mas tem algumas coisas Que é pra ser engraçado Mas eu acho Eu vi como muito comédio De Sessão da Tarde Sabe Uma baboseira Muito Não dá pra rir Eu ria mais Dos dramas absurdos Eu ficava Mano Que foco de Skrude Sabe Mas Eu levava numa boa Tem muito fanservice Boys Love Tem umas cenas altamente Desnecessárias Mas que também Viraram cômicas Porque tipo Os caras se abraçam Se olha Olho no olho Descendo uma rampa Da morte Assim Num skate A 200 por hora Tipo É bizarro Achei que ia ser engraçado Mas no geral Eu achei uns dramas Bem bobos Assim A animação é muito boa Mas achei assim Legalzinho Próximo É Kemono de Ren Esse eu vou botar no C também Eu achei a ideia boa A história Tipo Tem potencial Eu gostei bastante Do design Do anime Dos personagens Acho que esse pra mim Foi o maior destaque Poderes Lutas da hora Não foi algo Que eu me apeguei Assim Que eu ficava Nossa Que da hora Tipo Eu fui assistindo Meio no foda-se Assim Não é uma história Que te prende Não me prendeu Pelo menos Tipo Pô Quero saber o final Eu fui assistindo Casualmente Assim Os personagens Até são divertidinhos Assim Eu achei legalzinho Sabe Assistiria assim Uma segunda temporada Vejo potencial Próximo é Tatoeba Esse daí Eu dropei É o primeiro aqui Da lista Que eu dropei Inclusive Eu comecei a dropar Eu tuitei isso Falei que No ano passado Eu tive muita dificuldade Eu não conseguia me desprender Dos animes Eu me sentia Na obrigação de assistir Tudo Não dropar Nessa questão de tipo Vou ter mais um drop Ali numa anime niche Pô Não vou poder comentar tudo Porque as vezes O começo é ruim Eu dropo Mas o final é bom Eu ficava com esse negócio E no fim Eu perdi muito tempo Da minha vida Vendo anime ruim E não vale a pena Não faz bem pra saúde Fica a recomendação aí Então nessa temporada Eu dropei Até senti um pouco De dificuldade É um negócio Que eu preciso trabalhar Até é meio escroto Falar isso Mas Eu sinto Um negócio Que fala Não Você não vai dropar Não pode dropar Sabe Eu sinto esse negócio É um negócio Que faz mal Então Estou trabalhando A minha mente pra isso Mas consegui dropar Algumas coisas Felizmente Tatuiba foi um deles Eu vou deixar ele no D Porque eu achei ele Bem padrãozão Assim Ele é Eu senti que ele é assistível Não é aquele dropar Que você fala Nossa nem fodendo Mas ele é assistível Mas Ah preguiça Sem cabeça Pra ver um negócio Tipo Que tem muitos animes A mesma coisa De um cara Que ele é forte Nesse mundo meio de magia Tudo Eu não me senti muito animado Pra assistir não Então eu falei Ah foda-se Eu vou deixar no D Nada muito pra comentar Eu acho que eu assisti Dois episódios só Esse é alguma coisa Ramune Não é Que é o do Do médico De doenças sobrenaturais Vou deixar ele no C também Eu achei ele legalzinho Gostosinho de assistir Também um episódio aqui e ali Esse eu assisti mais semanalmente Eu acho que eu assisti até o episódio 7 E depois vai assistindo semanalmente É legalzinho Tem várias histórias interessantes Outras que são mais Foda-se Mas eu achei um anime divertido Até engraçadinho Te deixa preso Algumas histórias são Meio impactantes até E bem criativo também Foi tipo Legalzinho Agora Cells at work Black Eu dropei esse Nossa Eu não dropei Muito dropei Eu vou deixar ele no D Mas porque assim Cells at work Não faz meu tipo de anime Eu acho que é muita informação Tipo Ah Porque a explicação do linfócito Do não sei o que Eu já não tinha gostado Do primeiro Cells at work Eu achei Tipo Cansativo Real bem cansativo Acho que assistindo semanalmente Deve ser até mais legal Mas pra assistir tudo de uma vez Eu achei bem cansativo A proposta do Black Eu achei melhor Que o original Pô Eu não quero ver um corpo normal Eu quero ver um cara que bebe Que fuma Que pega gonorreia É bem mais legal Bem mais interessante Ver o corpo se fudendo Mas Cansei Realmente não faz meu tipo Então dropei Próximo aqui É Mushoku Tensei Esse daí Um que eu acompanhei semanalmente E eu gostei bastante Eu vou deixar ele no ar É uma história que me prendeu Do começo ao fim Tipo Me deixou curioso Pra saber Nossa Como que ele vai crescer Como que ele vai evoluir O que vai acontecer Na vida do protagonista E eu achei bem interessante As coisas que acontecem Na vida dele Tô bem ansioso Pra uma segunda temporada Eu gostei real desse anime O único ponto Que é tipo Tem muitas cenas de Talvez meio exageradas De gente transando Ou a menina lá Se masturbando Ou ele apalpando A mina Ou imaginando coisas Com as minas Eu acho que fica um pouco estranho Principalmente da parte Do protagonista Porque querendo ou não Ele é um cara adulto Na vida real Então eu fiquei com aquele sentimento De tipo Mano É errado Dele tipo Mexendo na mina Lá tudo Sabe E o pai dele é um filho da puta Hein mano Que isso Na moral Fiquei em choque Juro Fiquei chocado Próximo aqui Eu não lembro o nome Oredake Raiheru Kakushi Dungeon Que é aquele Ete lá Do cara Que ele é o cara Falar Eu sou o único Que pode entrar nessa dungeon Não sei o que e tal E eu falei Mano Esse negócio vai ser ruim Vai ser aqueles Anime ruim Mas no fim Eu gostei Eu vou deixar ele no B É um Cara Eu achei ele engraçado Eu gostei do protagonista Achei a história interessante E o Ete Eu gostei também Eu acho que ele não é aquele Ete Exagerado o tempo todo Ele tem Ete exagerados Momentâneos Assim Bem exagerados Momentâneos Mas não é aquele Escrachado De tipo Todo momento Em toda ocasião Tem as minas Com o peito Caindo na cara Do protagonista E tal Tem bastante Mas eu não achei Que é aquele Mega exagerado E achei as cenas Engraçadas Não achei totalmente Desnecessárias Eu gostei da comédia E gostei da história Acompanha até o final Tipo Curioso Tipo Nossa O que será que vai acontecer E mano Destaque pra cena Da flor do leão Mano Lá na cabeça Com a irmã Nossa Juro Aquela Faria Nem comentário Mas é assim Engraçado Nossa Não é nem engraçado Eu fiquei sem reação O próximo é o Uresekai Piquenique Esse é o Dropei Eu vi 4 episódios O episódio 3 É filler Depois vocês me falaram Que o episódio Eu acho que 10 E o último episódio São fillers também Esse eu vou botar no E Estreando aqui A nossa categoria E Eita Já tá meio escondidinho aqui Pronto Ajustei Cara Achei até a ideia Interessante Mas Não dá pra entender O que tá acontecendo Qual que é o objetivo Ali direito Qual rumo Tá tomando a história Juro Eu assisti Falei mano Foda-se E vocês me falaram Que da parte que eu dropei Pra frente Só piora Então foda-se Outra game É o X-Arm Todo tadinho O bagulho tem nota Menos de 3 Numa anime list 3 3 Menos de 5 É muito difícil de ver Agora menos de 3 O bagulho é tenso É tenso Eu Eu não dei nota 1 Pra ele Eu acho que virou meme Da nota 1 Eu dei nota 2 Mas tipo Porque eu fiquei interessado Na história Mas não tem como assistir Esse negócio Tipo Preciso falar mais uma coisa É feio pra cacete É Não tem o que falar É X-Arm Próximo anime da aranha Como o Dezugar Ele vai ter 24 episódios Tá lançando ainda Mas eu já dropei Vou botar ele no D Eu até comecei achando ele legalzinho Me lembrava um pouco slime Desse sentido A menina reencarnou como uma aranha E tem uma voz Que ela conversa Ela come um bicho Adquire habilidade Sobe de nível Blá 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 Bem parecido com slime Mas pô 5 episódios Dela na caverna ainda Cada episódio derrotando um monstro diferente Evoluindo Cadê outros personagens Dela interagindo Cadê Sabe Quero ver o que vai acontecer Mas cansei Sabe Foram 5 episódios Das mesmas coisas Eu falei Mano Não tô afim E também vários monstros Num CG ali Aqueles macacos lá Nossa Esse bagulho feio Então Preguiça né Sem paciência Esgotou ali E já era E agora vamos entrar Para a lista dos meus 6 Que eu falei Esses são meus maiores hypes Meu Deus do céu Hein Começaram com ele né Acho que o anime mais comentado Dessa temporada Que é Kaifuku Que é praticamente um hentai Muitas pessoas O que eu vou comentar de Kaifuku Eu já vou meter ele no E aqui Cara Kaifuku Muita gente No Youtube E no Twitter Falou muito sobre Falando mal E falando tipo Não assistam a essa merda Eu ficava puto Com esse tipo de gente Eu não fiz um vídeo Sobre o Kaifuku Eu ia ganhar view Eu ia ganhar view Falando de Kaifuku Com certeza Mas era tanta gente Falando quando tava no hype Do anime né Não assistam Porque esse anime é doente Olha as coisas que mostram Olha o quão absurdo é isso Teve gente no Twitter Que falava tão mal E falava Todo dia Desse anime As pessoas Era um efeito inverso Falava tanto pra não ver Não ver Não ver Não assiste Que é aquele mesmo efeito De tipo desenho sabe Não aperte o botão vermelho A pessoa vai lá e aperta A quantidade de gente Que falava mal de Kaifuku Que incentivava mais pessoas Assistindo e falava Nossa anime da hora Teve muita gente Que gostou desse anime Tem muito otaku aí Que consome hentai Então tipo Pô Kaifuku Que é um anime Com ação Vingança E sexo O cara deve ter achado Fudido do caralho Mas cara Pra não falar a palavra em si Não sei se pega muito pesada Por tudo Mas abusos É um negócio Que me incomodou Desde o começo da obra É um negócio Mano É chocante Eu me senti mal Nos primeiros episódios É um negócio que incomoda É um negócio que Cara Passa mal Eu juro que tipo Eu olhava aquilo Mano E ao longo do anime Depois Todo episódio Tem muitas cenas de sexo Que vira um negócio Normal no anime Mas no fim As minas estão com lavagem cerebral O cara usa afrodisíaco Pra incentivar as minas A dar pra ele Ah mas o protagonista Sofreu tanto Mano É todo mundo doente Nesse negócio Velho Uma coisa que o anime Tipo faz bem É assim Ele te prende Na questão da vingança Tipo te deixa curioso Pra ver até onde vai chegar Então Esse é um negócio Que sabe Prende a sua atenção Mas mano Todo episódio É mano Muita cena de sexo Ah vamos fuder Vamos E no final Termina de um jeito Que todo mundo imaginava O cara tá aí Conseguindo fazer a vingança Do jeito que ele quer Com um harem de minas Que ele fez lavagem cerebral E come Ele ainda vai comer A menina A criança lá A menina de asa preta Enfim É isso que eu tenho que comentar Quando eu li a sinopse E apostei que ia ser um negócio bom Eu não imaginei que A sinopse tava diferente Saca Não imaginei que era Esse tipo de anime O próximo que eu falei Que eu achei que ia ser Bem engraçado E criativo Eu achei ele chatinho Eu acho que assistindo Eu vou botar ele no C Que é aquele dos caras Que criam animais Tipo É provável engraçado Deus contrata uma empresa Tela especializada Pra criar animais Quando ele tá criando o mundo Eu acho que assistindo o semanal Ficaria bem mais gostoso Mas como eu assisti tudo de uma vez Nem que eu dropei Eu pausei ele Algum dia eu tenho interesse De terminar Mas eu achei ele bem cansativo Sabe Tem muita curiosidade De animal Tudo e tal Pensei que ia ser Algo mais engraçado Mas no fim Acabou sendo bem cansativo Próximo é Horimiya Horimiya pra mim Começou de um jeito Mano Nota 10 Romance que eu gosto Os personagens Que eu falei Nossa Coisa maravilhosa Mas da metade pro final Virou muito Slice of Life Eu achei Eu achei que ficou um negócio Tão normal Eu acho que é a palavra certa Eu vou deixar ele no ar Porque eu gostei muito Mas pra mim Decaiu muito Tipo O último episódio Eu já assisti Mano Cansado Eu queria que acabasse logo E quem diria Eu tava gostando Muito mesmo Do começo Mas depois Eu fui perdendo tesão No anime Sabe Foi Mano Pra mim virou algo normal Eu vou deixar no ar Depois temos aquele de vôlei O 2.43 Ai mano Sabe o que era de vôlei Eu falei Ah esporte Legal Haikyuu né Um negócio horroroso Vi 3 episódios mano Personagens frios Aquele meme do programa Da Rafa Kalimann Eles tem o carisma De uma geladeira Frost free Juro História Não empreendeu Nenhum momento Os personagens ruins Ruins Não dava pra assistir Próximo é Jakuchara Eu vi uma galera falando Jakuchara é melhor que Rorymia Jakuchara eu vou botar no C Eu achei o começo Jakuchara ruim São 2 primeiros episódios Que eu achei ruins mesmo Falei Nossa mano Que dropável fácil Mas depois vai melhorando Até gostei da proposta Do protagonista Tipo aprender a viver Um jogo da vida Ele evoluindo Até que acho que ele evolui Rápido demais Mas eu achei que tiveram dramas Tipo drama da menina de cabelo azul Lá Eu fiquei Mano Totalmente foda-se Eu achei que em alguns momentos Que a menina lá Principal Trata o protagonista Muito de um jeito robótico Assim Tipo é um jogo Você tem que seguir As reglas desse jeito Me incomodar um pouco Algumas questões de vergonha alheia Do protagonista Umas coisas que ele faz Que eu fico Mano não Faz isso cara E o final aberto também Deixar ele no C Deixar ele bem E por último Esse daí eu terminei De madrugada Com poucas horas Terminei Que é Wonder Egg Priority Esse eu vou deixar ele no ar Porque assim Ele é muito bem feito Eu gostei demais da animação O tema dele é importantíssimo E eu acho que do jeito Que eles retratam isso É muito louco É muito fora da caixinha Tipo eu comecei pensando Será que é um anime Sobre bullying Mas no fim ele fala sobre Abuso Sobre traumas E é um negócio Muito importante E do jeito que ele Essas coisas são representadas No anime É de uma forma Totalmente fora da caixinha Tipo Wow Caraca Os caras brisaram muito Muito da hora Eu não coloco no S Ainda estamos esperando A OVA Porque ele é muito confuso É difícil de entender Exatamente O que está acontecendo Nesse anime Principalmente no último episódio Ali mano Buga total É uma mistura de Mano Quem cometeu suicídio Não sei aonde Misturou com linha temporal Virou Stens Gates Esse bagulho É um negócio louco Eu confundo O tempo inteiro Mas eu quero ver essa OVA Mas tem potencial sim Pra ir pra um S Gostei muito de Wonder Egg E é isso rapaziada Esses foram os animes Olha lá Dropei 7 animes Um pausei Seis eu dropei Então bom Consegui né Foi um bom negócio Consegui me livrar de alguns Aí não me obriguei a assistir É uma vitória própria A minha aqui do Cooper E vocês O que acharam Aqui dessa temporada No meu S Só tiveram continuações Pra mim Começou de um jeito O Horimi e o Shoku Tensei Que eu falei Nossa esses daí Podem ter potencial pra S O Horimi pra mim Já tava no S Mas no fim Nenhum alcançou pra mim Tipo Eu falei Nossa que bagulho Absurdo Quero saber pra vocês Se também Algum anime dessa temporada Sem ser continuação Você falou Mano Esse daqui foi surreal Achando que o caralho Entraria no seu S Quero dar aquele salve Para os membros do canal Muito obrigado Por apoiarem o meu trabalho Tamo junto aqui Muito obrigado mesmo Fundo meu coração Isso me ajuda demais O apoio de vocês Me motiva demais Caso você não seja membro Eu tenho botão aqui embaixo Com vários benefícios Pra apoiar o meu trabalho Beleza Redes sociais aparecendo aí Na descrição tem o link Do nosso servidor do Discord Minha lojinha também É... É... No Shopping Com algumas coleções Também tem algumas coleções E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau